Música Por tanto tempo eu andei Sem saber que era você Ao que me trazia paz Sem medo a minha dor Eu tive medo Eu tentei fugir Você me mostrou o que era o amor Sempre E o seu amor Me trouxe vida E a sua paz Me ensinou a vencer E toda dor se dissipou Como o vento se foi E agora eu vivo Esperando Por tanto tempo eu andei Sem saber que era você Que me trazia paz E deu a minha dor Eu tive medo Eu tive medo Eu tentei fugir Você me mostrou o que era o amor Eu tentei fugir E o seu amor Me trouxe vida E a sua paz E a sua paz Me ensinou a vencer E toda dor se dissipou Como o vento se foi E agora eu vivo E agora eu vivo Esperando E a sua paz Me ensinou a vencer E toda dor se dissipou Como o vento se foi E agora eu vivo Esperando 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 E o seu amor Me trouxe vida E a sua paz E a sua paz Me ensinou a vencer E a sua paz E toda dor se dissipou Como o vento se foi E agora eu vivo Esperando você Esperando você Esperando você Esperando você Esperando você